Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é Petit Jolie. Hoje eu vim trazer esse tamanco tamanco dou, acho que é isso que se fala, da Petit Jolie, plataforma lindo, maravilhoso. Ele aqui, ó, tem tipo uma almofadinha, né, macio, é bom pra quem tem calo no pé, né, que tem pessoas que tem, que não pode usar, tem que ser um sapato bem, assim, e aqui ele tem esse, ó, eu peguei na numeração 37, que é o meu número. Ele é um pouquinho, assim, um pouquinho, assim, pesado, não muito, né, mas tem gente que não gosta, quer fazer o quê? Aí, eu vim trazer pra vocês, ó, tudo escrito Petit Jolie, lindo, 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 né, vou mostrar a caixa que ele veio. Eu amei, eu amo esse tamanco, assim, ele é um, aqui é um meio fosco, meio brilhoso, e aqui é um pouco, assim, fosco, né, é um brilhoso, mas não é aquele brilho, 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 é um brilho, assim, fica no meio termo, né, eu achei maravilhoso. Como eu amo esse modelo aqui, eu peguei também na cor branco, mas na caixa acho que fala que é marfim, depois eu vou dar uma olhadinha aqui na caixa, mostrar, o branco, maravilhoso, também, a mesma coisa, ó, ele é coxoadinho, né, eu amo esse estamanco, assim, e tá muito em alta, e eu sempre gostei, né, e a Petit Jolie agora fez esse tipozinho também, a Petit Jolie está arrasando também, né, eu amei esse estamanco, peguei também na numeração 37, óbvio, né, um branco, eu já dei um, passei com ele, pra testar, né, e achei maravilhoso, vou colocar no pé pra ver como é que fica no corpo, e já já, tá bom. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau